Muito bem, povo amado, povo querido, bom dia, Pai do Senhor Jesus Que Deus lhe dê um dia muito abençoado Que Deus lhe abençoe poderosamente Minha pretinha, bom dia Bom dia, meu amor, bom dia, meu pastor, bom dia, família Pão da Vida Que Deus nos abençoe, que nos mostre o caminho a seguir para continuarmos firmes Olhando para o alvo que é Jesus Bom dia, bom dia, que Deus abençoe a todos vocês em nome de Jesus Muito bem, amados, queridos, nós queremos começar pedindo que você inscreva-se aqui no canal Dê o seu like e compartilhe com pelo menos 10 pessoas Leve essa mensagem, essa oração para o maior número de pessoas que você puder E se inscreva no canal Vamos falar hoje sobre algo importante, sobre a saúde Porque você tem a saúde biológica, a saúde do corpo Você tem a saúde emocional, como estão as suas emoções E a saúde espiritual, que é a mais importante Quando a saúde espiritual não vai bem, nada vai bem Ter saúde é uma grande bênção, é como quando temos o corpo saudável Temos mais força para trabalhar, até para servir a Deus, é verdade E também para desfrutar da vida E Deus tem o poder para restaurar a saúde A Bíblia está cheia, amor, de Jesus curando pessoas Ressuscitando até mortos Homens de Deus, tanto no Velho como no Novo Testamento, curando A palavra de Deus diz que a sombra de Pedro curava as pessoas que estavam enfermas Diz que as vestes de Paulo, as pessoas pegavam a roupa de Paulo Vinha e passava, deixa eu passar em você E curava as pessoas Mas a saúde sem Jesus A saúde sem a obediência a Deus Não vai adiantar nada A prova disso é que existem pessoas que estão bem de saúde Você olha pessoas até que praticam esportes Pessoas que na mente do povo estão muito bem quando é fé Cometem suicídio, entram em depressão Veja aqui na terceira carta de João, no capítulo 1, no versículo 2 Amado, oro para que você tenha boa saúde E tudo corra bem, assim como vai bem a sua alma Está vendo aí? O apóstolo João estava desejando que tudo fosse bem Como estava bem a alma daquela pessoa Por quê? Porque ela estava bem com Deus Veja aqui, provérbios capítulo 3, versículos 7 e 8 Não seja sábio aos seus próprios olhos Tema o Senhor e evite o mal Isso dará a vocês saúde ao corpo e vigor aos ossos Eita Deus Quem é sábio alimenta-se corretamente Você sabe que a alimentação Eu e a pastora Jossa Neto Nós estamos procurando nos alimentar da melhor maneira possível Até por causa da nossa idade Para cuidar da saúde Você que está nos ouvindo, não importa a sua idade Mas a partir do momento que você procurar Ter uma alimentação mais saudável Essa mudança de hábito Vai lhe proporcionar saúde Tem muita gente que malha, vai à academia Faz uma série de exercícios Mas a alimentação não contribui Para que essa pessoa goze de saúde Aleluia Êxodo capítulo 15, versículo 26 Dizem-lhes Se vocês derem atenção ao Senhor, o seu Deus E fizerem o que Ele aprova Se derem ouvidos aos seus mandamentos E obedecerem a todos os seus decretos Não trarei sobre vocês Nenhuma das doenças Que eu trouxe sobre os egípcios Pois eu sou o Senhor Que os cura Eita Deus Isso aqui Deus falou E a gente sabe que até quem serve a Deus Com integridade Com temor, com reverência Evita muito mal Ao seu corpo Por quê? Porque não bebe Porque não usa drogas Porque não fuma Porque não perde noites de sono Nas farras Nas baladas Então essa pessoa, lógico Ela terá uma saúde melhor Mateus capítulo 9, versículo 12 Jesus falando Ouvindo isso Jesus disse Não são os que têm saúde Que precisam de médico Mas sim os doentes Ele estava se referindo a Os publicanos que estavam com ele Na casa de Levi Que veio a ser Mateus 1 Timóteo capítulo 5, versículo 23 Não continue a beber somente água Tome também um pouco de vinho Por causa do seu estômago E das suas frequentes enfermidades O apóstolo Paulo Orientando Timóteo Para que tomasse um pouquinho Viu? Olha, é um pouquinho de vinho Para fazer bem Para o seu aparelho digestivo Tem gente que se pega nesse versículo Para poder justificar a sua bebida É sim Efésios 5, 29 e 30 Além do mais Ninguém jamais odiou O seu próprio corpo Antes O alimenta E dele cuida Como também Cristo Faz com a sua igreja Pois somos membro Do seu corpo A própria palavra de Deus Está dizendo Que nós devemos Tratar bem o nosso corpo Tão bem Quanto Jesus Cristo Trata a sua igreja Olha que coisa Mais maravilhosa O corpo tem que ser bem tratado Que é Tempo e morada Para As pessoas que estão Fazendo tratamento médico Tomando medicamentos Não deve dispensar as orações Não devem Sabe por que irmãos? Porque o remédio que você toma Se não for a vontade de Deus Que você seja curado Você não será curado Pode tomar o que tomar Tiago capítulo 5 Versículos 14 e 15 Entre vocês Muita gente falando Muita gente falando Contra o azeite Irmãos Tiago aqui Era irmão de Jesus Cristo Isso aqui é Novo Testamento O Velho Testamento Fala muito sobre a cura Através do azeite Que é símbolo Do sangue de Jesus E do Espírito Santo E aqui Tiago está dizendo E assim se cumpriu O que foi dito Você veja por exemplo Pessoas que tem um comportamento De doença mental E todo mundo fala É um desequilibrado É um louco É isso É aquilo E muitas vezes Ele está apenas possesso O que é uma pessoa Possessa? É uma pessoa Que o inimigo Se apossou dela Tomou posse Tomou de conta E aí precisa Que as pessoas orem Para que essa pessoa Seja liberta É Jesus Cristo Disse o que? Em meu nome Expulsarão os demônios Aleluia Se não existisse demônio Para ser expulsado Amor Ele não tinha dito isso Né Êxodo capítulo 23 Versículo 25 Prestem culto ao Senhor O Deus de vocês E eles o abençoarão Dando a vocês Alimento e água Tirarei a doença Do meio de vocês Aí Deus falando Tirarei a doença Do meio de vocês Aleluia Né Olha aqui Provérbios 17 e 22 O coração bem disposto É remédio eficiente Mas o espírito oprimido Resseca os ossos Pronto As pessoas quando estão oprimidas Oprimidas como pastor? Quando estão tristes Depressivas Você olha para uma pessoa Com a depressão severa Você imagina Essa pessoa está doente Olha a cara Como é que está Aquela cara desanimada Né Por quê? Porque ele foi roubado a paz Né Porque aquela pessoa Perdeu o estímulo Para viver Essa pessoa fica doente Essa pessoa fica doente E essa doença Muitas vezes é espiritual E é necessário E é necessário exatamente Que pessoas de Deus Orem por ela Para que ela seja liberta Tem pessoas que param De tomar não sei quantos medicamentos Com apenas uma oração Aleluia Olha aí Provérbios 14 e 30 O coração em paz Por que pastor? Porque elas ficam invejando a vida dos outros Querem noter o que os outros têm E isso vai trazer para elas tristeza Revolta Murmuração É preciso guardar no coração A palavra de Deus Para não cometer essas loucuras Aleluia Veja o que diz Provérbios 4 Versículos De 20 20, 21 e 22 Meu filho Escuto o que digo a você Preste atenção As minhas palavras Nunca as perca de vista Guardes no fundo do coração Pois são vida Para quem as encontram E a saúde Para todo o seu ser Você vê que Deus está dizendo Que a palavra dele é saúde Aleluia Se você ouve a palavra de Deus E guarda no seu coração Deus está dizendo que é saúde Guarde no fundo do seu coração Porque é saúde para você Né? Agora outra coisa Por exemplo Muitas pessoas Eu digo muito isso Quando as pessoas me procuram Para ser aconselhadas Estão passando por um processo De tristeza Depressão Ansiedade Mal do pânico Eu digo muito assim Irmãos Irmãs Dê sentido A sua vida Faça com que a sua vida Diga para você mesmo Que através dos seus atos Das suas atitudes A sua vida Está valendo a pena Né? A gente costuma dizer Numa adagio popular Dizer Quem não vive para servir Não segue para viver Olha aqui o Salmo 41 Versículos 1, 2 e 3 Como é feliz aquele que se interessa Pelo pobre O Senhor o livra em tempos De adversidade O Senhor os protegerá E perseverará a sua vida Preservará a sua vida Ele o fará feliz na terra E não entregará os desejos Dos seus inimigos O Senhor o sustentará E em seu leito de enfermidade E da doença O restaurará Você veja Que tem pessoas Que são doentes Ao ponto de não querer Estender a mão Para nenhum necessitado Aleluia Deus coloca na sua frente Aquela pessoa ali É Deus dizendo Está aí a oportunidade De você fazer o bem E a pessoa não faz E aí fica doente E aí sofre E aquele dinheirinho Que deixou de ajudar Aquele pobre coitado Vai comprar de remédio Vai sofrer Vai sentir dor Vai passar Aqui Deus está dizendo Que Ele vai Restaurar a sua saúde Aleluia Da doença Do leito Da enfermidade Da cama Onde você tem que viver Acamado Deus está dizendo Eu te levanto Eu restauro A sua saúde Basta você estender Sua mão Para socorrer O necessitado Glória a Deus Glória Olha só Olha a gratidão Do apóstolo Paulo Em Gálatas 4 13 e 14 Como sabem Foi por causa De uma doença Que preguei o evangelho Pela primeira vez A vocês Embora a minha doença Tenha sido Uma aprovação Olha aí Vocês não me trataram Como com desprezo Ou descem Ao contrário Receberam-me Como se eu fosse Um anjo De Deus Como o próprio Cristo Jesus Ele está dizendo Eu estive enfermo E preguei a palavra Para vocês Naquele momento De enfermidade E vocês não me censuraram Ele estava dizendo Por eu ser um profeta Um pregador de Deus E estar doente Vocês não olharam Para a minha doença Achando que se eu não fosse Um homem de Deus Se eu fosse um homem de Deus Não era para estar doente Tem gente que pensa isso Como é que pode É um homem de Deus E é doente Outro dia Eu vi uma missionária Dizer Eu não entendo Eu sofro de uma enfermidade E oro pelas pessoas E as pessoas são curadas Aleluia Eu disse a ela missionária É porque tem enfermidade Que é uma aprovação Está aqui Paulo dizendo Embora a minha doença Tenha sido uma aprovação Aprovação de quem? De Deus Um espinhozinho na carne Para trabalhar Para abater Para mostrar que Deus é Deus Está vendo aí como é bonito? Olha aqui o Salmo 73 Versículo 23 O meu corpo e o meu coração Poderão fraquejar Mas Deus é a força do meu coração E a minha herança para sempre Eita Deus Ele está dizendo Eu posso até ficar fraco Eu posso até ficar doente Mas o meu corpo Mesmo fraco Vai continuar adorando a Deus Que lindo Aleluia Vamos orar povo de Deus A nossa oração É para dizer para Deus Pai A tua palavra Aleluia A Deus A tua palavra A tua palavra A tua palavra É vida É luz A tua palavra É bênção Deus A tua palavra Nos mostra O caminho a ser seguido A tua palavra É cura Obrigado Senhor Aleluia Obrigado Deus Pelo teu santo espírito Ter usado homens Mulheres Para escrever livros Tão maravilhosos Nós agradecemos Deus Obrigada Senhor A tua palavra É luz Obrigada pelos seus cuidados Para os nossos passos Lâmpada Para os nossos caminhos É Deus Continua nos ensinando Deus Os estes Continua nos ensinando A viver Senhor A tua vontade É Deus A fazer aquilo Pai Que agrada O teu coração Aleluia E eu quero pedir A minha esposa Quer pedir Deus Que o Senhor Abençoe todos Que estão conosco Nesta caminhada Deus Todos que estão conosco Em oração Em atitudes Senhor Os que trazem Os seus dismos Suas ofertas Os que pagam Os seus votos Para ajudar A tua obra A crescer A se multiplicar Senhor Eu peço Em nome de Jesus Abençoe o teu povo Deus Recompensa Poderosamente O teu povo Enche-os Da tua Santa e maravilhosa Presença É isso que nós pedimos Paisinho querido Deus amado A sua bênção Senhor Para os que amam Esta obra Para os que desejam Ajudá-la Abre as portas Para ajudá-los Abençoe a Pai Poderosamente Todos que estão Conosco Sim Meu Deus Abençoe nossos Pastores Pastoras Obreiros E obreiras Abençoe Senhor Nossas moderadoras Moderadores Que são Tuas obreiras Que fazem a obra Junto conosco Para fazer A tua palavra Chegar aos Quatro cantos Da terra Obrigado Jesus Muito obrigado Abençoe a todos Poderosamente Amém Glórias a Deus Glórias a Deus Glórias a Deus Glórias a Deus Muito bem amados O nosso coraçãozinho Cheio De amor por Jesus E por vocês Glória Deus abençoe Inscreva-se no canal Dê o seu like Compartilhe Amém Você está linda Você também E vocês também Quem faz isso Beijo no coração Todas as nossas Ovelhinhas Fiquem na paz É tempo de crescer É tempo de amar Espírito Santo